A gente conversa agora com o Leonardo Abraão, psicólogo, presidente do Instituto Janeiro Branco e inclusive o fundador também dessa campanha, Janeiro Branco, mas a gente está em setembro, né? O que tem a ver? Janeiro Branco é uma campanha que foca na saúde mental e a gente está em setembro. Com certeza você que está assistindo a gente já ouviu falar no Setembro Amarelo, uma campanha de valorização à vida e prevenção do suicídio e que dialoga completamente com o Janeiro Branco, né? E é a sua área de atuação, esse é o enfoque, né, Leonardo? Você inclusive é escritor e escreve sobre isso também. Enfim, a gente tem aí desde 2015 essa campanha do Setembro Amarelo, hoje é o dia-chave, o dia mundial. Você percebe que há um efeito prático da importância dessa campanha? Desde que ela existiu, a gente alcançou avanços? Veja, toda campanha, a própria Organização Mundial da Saúde defende as campanhas e diz que as campanhas são importantes para gerar conscientização. As pessoas, elas precisam ser lembradas de aspectos fundamentais relacionados às múltiplas dimensões, da saúde humana, né? Então, a gente tem campanha para prevenção ao câncer de mama, campanha para prevenção ao câncer de próstata, né? Campanha contra tabagismo, campanha contra alcoolismo. E no caso específico da saúde mental, nós temos o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, e o Janeiro Branco, que é a promoção total de saúde mental, saúde emocional. E as campanhas, elas alcançam o objetivo quando fazem as pessoas entrarem em contato com esses assuntos, né? Muitas das vezes, dentro de igrejas, dentro de empresas, nas suas casas, no conjunto das suas relações sociais, as pessoas não conseguem, não encontram oportunidades para pensar sobre esses assuntos, essas questões da saúde. Então, a campanha, quando entra dentro da casa, entra dentro da igreja, entra dentro de uma empresa, vai para a mídia, como a gente está aqui, e chama a atenção do público e, de repente, sensibiliza o público em relação a uma causa, assim, a campanha atinge o objetivo, que é conscientizar, gerar reflexões, chamar atenção, vencer tabus, combater estigmas, combater preconceitos e fazer as pessoas pensarem sobre o assunto. Léo, a gente, se você me permite chamá-lo de Léo, a gente tem um estigma muito grande ainda, hoje em dia, mesmo com o avanço, mesmo falando sobre isso há tanto tempo, e eu sei que a gente fala mais sobre a prevenção ao suicídio, a valorização à vida, a saúde mental, principalmente no setembro amarelo, no mês de setembro, tem muitas campanhas envolvendo o setembro amarelo, mas a gente tem também falado mais sobre isso de uma forma geral, né? Ao longo de todo o ano. Você acha que, mesmo assim, mesmo com os avanços, ainda existe um estigma grande para falar sobre depressão, outras doenças envolvendo a saúde mental e o suicídio? Com certeza. Ainda são assuntos envoltos por tabus, preconceitos, paradigmas equivocados. Nós estamos falando mais, não somente por causa das campanhas, mas porque há um processo de adoecimento. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, fala em pandemia, pandemia de transtornos mentais. A gente acabou de sair da pandemia do Covid-19 e a organização, a OMS, está falando em pandemia de transtornos mentais. Então, com o crescimento da população, com o aumento da competitividade, com a aceleração da vida, com a coisificação das relações humanas, com vários tipos de fetiches e a própria mercantilização dos processos e relacionamentos humanos, tem muita coisa pressionando, machucando, adoecendo os seres humanos. Isso é visível, isso é nítido. Basta a gente olhar para fora. Basta a gente sair das telas de celulares, olhar pelas janelas, olhar para fora do carro, olhar para fora da nossa casa, entrar nas escolas, nas igrejas, nas empresas. Nós vamos encontrar muito adoecimento. Não há como negar que é uma humanidade adoecida, em muitos aspectos emocionais, sentimentais, em relação à saúde mental. Então, por isso que a gente está falando mais. É por desespero, é por necessidade, é por dor. E aqui no Brasil, por exemplo, o suicídio é um problema de saúde pública crescente. É um problema crescente. O suicídio tem crescido no Brasil, assustadoramente. Nos últimos anos, nós saímos de 8 mil, 9 mil suicídios por ano para a contabilidade oficial, que é subnotificada, de 14 mil suicídios anuais. Então, a gente está dobrando as taxas de suicídio a cada duas décadas no Brasil, por exemplo. Então, é um problema sério que está chamando a atenção de todo mundo e é por isso que a gente está aqui, para alertar as pessoas que há o que possa ser feito. Isso que é importante, Lara. Isso que é importante. Falar que há o que possa ser feito. É possível prevenir suicídio. A Organização Mundial da Saúde fala isso. O Ministério da Saúde fala isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria. O Conselho Federal de Psicologia. A Campanha Setembro Amarelo. A Campanha Janeiro Branco. É possível prevenir suicídio? Sim. Mas as pessoas precisam saber o que fazer. E as instituições sociais também. Agora, Léo, para a gente tentar entender, porque, claro, você estuda, você vive isso diariamente, mas a mim, pelo menos, me soa uma certa contradição de dados com o avanço de conhecimento sobre o tema, de conhecimento não só dos estudiosos, mas da população geral. Por que a gente tem avançado em entender mais as doenças psicológicas? Por que a gente tem avançado em informar mais a população sobre esse problema? Por que a gente tem, inclusive, avançado em tirar esse estigma de que ter uma consulta psicológica, acompanhamento com o terapeuta é coisa de louco, como diziam antigamente? E, ainda assim, a gente vê a depressão como o mal do século, a gente vê, por exemplo, como você está falando, o aumento nos casos de suicídio. Por que isso? Nós estamos conseguindo combater alguns estigmas. Por exemplo, tudo bem, nós estamos falando mais abertamente sobre ir para psicólogo, procurar psiquiatra, tomar remédio quando a barra está pesada e é preciso de uma ajuda farmacológica. Em alguns aspectos, a gente está conseguindo vencer preconceitos, mas, em outros aspectos muito importantes, o preconceito está muito forte ainda. Dentro de empresas, colaboradores, funcionários, trabalhadores, têm medo de falar que estão sofrendo ou que a barra está pesada ou que está tendo dificuldade, medo de perder o emprego. Muitos líderes, muitos gestores são pessoas formadas no contexto da cultura do século XIX do século XX, que é uma cultura que já ficou para trás, mas que tinha um olhar muito negativo em relação a doenças mentais, transtornos mentais, sofrimento mental. Muitos líderes, muitos gestores, muitos CEOs ainda acham que o trabalhador que está reclamando de depressão ou a ansiedade está batendo forte, o burnout, o esgotamento, tem gente que ainda acha, tem líder que acha que é frescura, que é corpo mole, que é enrolação e o ambiente organizacional ainda não está totalmente aberto, pronto, para acolher essas demandas, essas dores, essas questões. Dentro de igrejas, muitas igrejas, quando uma pessoa fala que está sofrendo, que está mal, que está com o pé na depressão, que está pensando em suicídio, ela é reprimida, ela é taxada de fé fraca, a sua fé é fraca, você não tem Deus no coração, seu Deus é só da boca para fora, a pessoa é recriminada, a pessoa piora a situação dela porque ela passa a ser recriminada dentro de alguns núcleos religiosos que condenam a pessoa como se ela tivesse culpa daquilo e a oração dela fosse fraca, a fé fosse fraca, enfim. Então, é difícil dentro de alguns aspectos. Em escolas, o bullying muito forte, muitas crianças e jovens quando estão demonstrando fragilidade, os valentões, o bullying vem com tudo, a fracote e vem a repressão. Muitos professores não são treinados, não são educados, não são formados no contexto de uma cultura da saúde mental, a afirmação docente, ela vem do século XX também, não tinha, não levava em consideração as questões psicológicas dos seres humanos, muitos aspectos, a mídia peca também, o sensacionalismo, a exploração da dor, do sofrimento, da miséria humana, até a última gota para ver se gera audiência, então isso também gera problemas na sociedade. Então, nós temos muitas questões mal resolvidas, atrasadas e primitivas, e que contribuem de certa maneira para o agravamento do problema. Tá bom, Leonardo Abraão, psicólogo, presidente do Instituto Janeiro Branco, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.